Um grande abraço para você que acessa o Portal Terra, acabamos de mostrar mais uma prova penúltima da temporada 2010 da Fórmula Indy, o grande prêmio do Japão, vencida por Hélio Castro Neves, com muita competência e com regularidade, praticamente um reloginho mantendo sempre dois, três, às vezes até quatro segundos de diferença em relação aos seus oponentes, mostrando realmente a competência de liderar boa parte da prova, 153 voltas das 200 na pista de Montegui. Uma prova que, para os brasileiros, teve um misto de alegria pela vitória do brasileiro, a terceira na temporada, e de preocupação pelo acidente com o Mário Moraes. O piloto da Cave Racing brasileiro teve um acidente muito feio, o pior acidente da prova. Por volta da metade da prova, ele bateu de traseira com muita força, quase 90 graus, no muro, depois de perder o controle do carro. Provavelmente algum problema na sua roda traseira esquerda, talvez suspensão, não se sabe ao certo. Mas quando ele bateu, ele não conseguiu sair do carro, chamou a direção, a equipe de socorro, para que pudesse atendê-lo de forma até meio desesperada, com dores nas costas. Ele saiu de maca, colete cervical, removido por ambulância, foi transferido para um hospital no Japão e ainda não se sabe, até esse momento, madrugada de sábado para domingo, não se sabe o que aconteceu com ele. Foi fazer alguns testes, acordado, conversando, mas claro, com uma situação um pouco mais preocupante. Um outro acidente na prova com Alex Lloyd, saiu fogo do carro, ele que saiu rapidinho do carro para tentar evitar qualquer problema maior. O carro realmente pegou fogo depois que ele bateu no muro, a uma das quatro bandeiras amarelas que tivemos nessa prova do Japão, que também foi marcada pela briga entre Will Power e Dario Franchitti. Will Power que viu, num determinado momento, a sua liderança do campeonato ir por água abaixo, mas conseguiu recuperá-la graças ao trabalho da equipe Penske e também do seu companheiro Ryan Briscoe, que em um determinado momento abriu para que ele passasse. Vêm muito mais emoções por aí. É claro que ao longo da semana a gente vai informar melhor sobre o estado de saúde do Mário Moraes. Tomara que não tenha acontecido nada de mais grave com ele. E claro, no dia 2 de outubro fica o convite para que você acompanhe conosco a última prova, valendo a decisão do campeonato. Vai ser uma prova eletrizante. Eu não tenho dúvida disso. Você estará conosco também com promoção. Nós daremos como premiação para você que estará conosco mais um livro do Hélio Castro Neves, com boné do Hélio Castro Neves, livro autografado. Pode ter até mais coisa pela frente para que você participe conosco. É o nosso presente a você que durante todo o ano nos prestigiou. Um grande abraço e até lá. Tchau.